Música Ouça agora Deus no Comando, uma produção de Paulinas Web Rádio O Senhor está no Comando, é a luz do meu viver É o autor da vida, faz a paz do mundo acontecer Por isso estou aqui, para lhe servir, luz da vida, minha vida Oh, me leva em seu caminho, me mostra a sua vontade Oh, confio em seu auxílio, é pleno de bondade O Senhor está no Comando, está no Comando Oh, Senhor, está no Comando Saudade faz bem Nestes dias em que lembramos de nossos entes queridos que já partiram Sentimos a saudade bater forte em nosso coração Então, vamos falar de saudade? Saudade é um sentimento motivado pela distância ou ausência de algo ou alguém Somente sentimos saudade daquilo que teve importância e valor em nossa vida Sentir saudade faz bem Principalmente quando acompanhado de um sentimento de profunda gratidão O Senhor está no Comando Deus está no Comando de sua vida Confie nele, pois Ele sabe o que é melhor para você Você ouviu Deus no Comando Uma produção de Paulinas Web Rádio O Senhor está no Comando Ele está no Comando do teu dia a dia No teu despertar até o anoitecer Ele tira os espinhos, espinhos, após os seus braços É o melhor amigo que alguém pode ter Ele está no Comando do teu dia a dia No teu despertar até o anoitecer Ele tira os espinhos, espinhos, após os seus braços É o melhor amigo que alguém pode ter O Senhor está no Comando O Senhor está no Comando O novo EP Deus nos abraça eternamente Nos apresenta canções para liturgia e celebrações Para nos despedirmos em harmonia daqueles que amamos Dá-lhe, Senhor, o descanso eterno E os esplendores da luz perpétua O iluminem na presença do Senhor Ouça nas plataformas digitais Um lançamento Paulinas Comep Paulinas Web Rádio 24 horas com você 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 Você